Você sabe o que é legislar na prática? Na quarta-feira, 17 de maio, foi dia de celebrar a primeira edição do projeto Legislando na Prática de iniciativa da vereadora Maísa Leão que visa integrar e instruir sobre como é feito um projeto de lei na prática dentro da Câmara Municipal de Cuiabá aproximando assim a Casa de Leis e o ambiente acadêmico. A parlamentar destacou a importância que é realizar este projeto. Esse projeto tem uma grande importância porque ele faz uma conexão com a faculdade de direito com os acadêmicos e acadêmicas e a realidade do processo legislativo. A gente sabe que dentro da faculdade de direito as aulas de legislativo são aulas muito curtas que passam rapidamente e esse é um mercado de trabalho muito importante porque o vereador, o deputado, o senador ele não existe sem assessoria jurídica e muitas vezes despertar o acadêmico para esse olhar é garantir uma carreira. Então o que nós gostaríamos com o projeto nosso grande objetivo lá atrás era dar a esses alunos um grande impulso para eles olharem o legislativo como um canal de emprego um canal de missão de vida porque os projetos de lei que a gente aprova aqui, as defesas que um vereador faz são todas baseadas no legislativo e sem esses acadêmicos que serão futuros doutores e doutoras não existe a vida do vereador. Durante o projeto os alunos participaram de aulas ministradas pelos advogados Aline Rocha, Lenine Póvoas, Eronildes Dias e Pedro Fim que destacou ser de extrema importância a continuação do legislando na prática. Divulgar a palavra da fiscalização o meu tema no curso foi essa competência esquecida do legislativo especialmente do legislativo municipal especialmente do nosso município Cuiabá e a importância para os alunos é gigantesca porque são eles que vão oxigenar os ares dessa casa são eles que vão ser os futuros legisladores e operadores em direito em geral então ter essa incursão bem interessante, bem inovadora eu acho que é importantíssimo, é um projeto que merece ser continuado. Para finalizar a primeira edição do legislando na prática os alunos se reuniram em grupo e juntos criaram um trabalho final que foi apresentado durante a sessão solene e o Debrando da Costa Marques Filho estudante de direito e economia falou sobre a satisfação de participar do projeto. Bom, a gente visualiza a vida do dia a dia do vereador porque eu como estudante de direito a gente percebe que na própria faculdade não é estudado o processo legislativo municipal e nessa matéria a gente pode estudar e principalmente aplicar o que nós estudamos isso é de extrema importância essa interação entre a população, o cidadão, estudante de direito com as casas das leis principalmente agora da nossa Cuiabá eu acredito que é de extrema importância e a vereadora Maísa Leão com esse projeto eu nunca vi na minha vida tenho 21 anos, sou estudante de direito gosto de participar de eventos, tudo quanto é tipo e pela primeira vez eu vejo um projeto tão importante que não só dá teoria porque muitas das vezes os eventos trazem só a teoria traz também a prática e a gente visualiza as vezes a gente tenta projetar ali um projeto e a gente vê que é inconstitucional porque não pode, tem orçamento, traz gasto público isso é de extrema importância e trazer esse projeto para a população para reconhecer como que é o dia a dia de um vereador com a equipe dele, que a gente conheceu aqui foi muito importante eu agradeço, foi uma oportunidade imensa o projeto contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, Escola Superior de Advocacia ESMT, Comissão de Estagiários da OAB e Faculdade Investe que disponibilizou 5 bolsas de pós-graduação aos alunos vencedores todos os acadêmicos participantes do projeto receberam moção de aplausos e um certificado emitido pela ESA de 30 horas complementares o projeto a preisição a